A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vem um dia, um sacudão Nós inventamos a terra nova Quando a vida fica em emergência Venha pra onde todo mundo canta Estou tranquilo porque o sol é bonito A paz não me presente, fala lentamente E não de repente, riu e pega a pera Não basta de ver em mim A CIDADE NO BRASIL Ele nos inventa Por causa do amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vem um dia, um sacudão Nós inventamos a terra nova Quando a vida fica em emergência Venha pra onde todo mundo canta Eu estou tranquilo porque o sol é bonito A paz não me presente, fala lentamente E não de repente, e me pega a pera O que o sol é que o sol é que o sol é que o sol é a vida A paz não me segue a pera E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E aí